Fala aí galera, como é que vocês estão? Tranquilões? Bom, quem viu semana passada esse carro aqui estava com problema de marcha lenta, né? A gente quando passava para o gás natural, marcha lenta do final de dia, desliguei o cabo da bateria, esperei um pouquinho, liguei de novo, resolvido o problema, pequenos ajustes ali na conexão do gás, se nem precisar, também mais detalhe, olha lá o vídeo, né? O gato foi isso, soca o cabo da bateria, dois minutos, acabou, resetou a ECU. Agora hoje, embora isso daí esteja ok, eu vou dar uma olhada nesse filtro de ar aqui, e na minha borboleta, para ver se ela está suja, porque esse carro ele fica oscilando, né? Depois de um tempo andando com ele, 50, 60 quilômetros que ele esquenta, ele fica vum, 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 vum. Isso é um sinal claro de sujeira aqui no corpo da borboleta, né? Só que antes de ir lá, comprar o descarbonizante, gastar dinheiro, o que eu vou fazer? Vou desmontar, para poder ver se está sujo mesmo, tá certo? Inclusive, o nosso amigo filtro de ar, né? Como o carro ficou parado aí na quarentena, vai saber como é que está isso aqui. Então, vem comigo, vamos olhar isso aí. Antes de começar a trabalhar, é bom dar uma analisada. Veja, tem um parafuso aqui, outro ali mais no fundo, que não vai dar para ver. E basicamente, tirar esses dois, levantar essa tampa assim, ó. Isso aqui é flexível, né? E aí já vai dar para ver o estado do filtro de ar. Realmente, o motor está bem sujo, eu vou até ver se eu jogo um pouco, esperar o motor esfriar bem, né? Jogar um pouco de WD-40, para dar aquela limpadinha no motor. E olha só isso aqui, ó. Depois que eu comecei a usar aditivo, fiz limpeza no sistema de radiador, o rapaz tirou aquela peça daqui, que ficava aumentando a pressão no sistema de arrefecimento. Nunca mais tive problema nenhum com o carro. Fiz viagem, se estude, não fiquei mais na mão, hein? Os carros modernos não são amplamente conhecidos pela facilidade de você mexer neles. Ainda mais com o kit gás aqui, olha só como fica difícil a situação da ferramenta. Ainda bem que o voo tem essa aqui para me emprestar. As minhas são bem curtas. E olha só como ela fica no limite. Realmente tem um pouco de trabalho, mas olha aí. O que vocês acham desse elemento filtrante aqui? Parece que está zero, né? Olha aí. Está zerinho. Zeradinho, sem nenhum tipo de sujeira. Então, um problema menos para me preocupar aqui. Detalhe que hoje em dia a mecânica é uma coisa para a mulher, né? Para quem tem a mão pequena, porque você precisa enfiar a mão nos buraquinhos, velho. Mas, pelo menos aí a primeira parte do trampo, feita sem grandes dificuldades aí. Agora continuar retirando aqui, para poder chegar no corpo da borboleta. Arrancar esse negócio aqui. Tranquilo, né? Isso aqui é um suspiro de ar do motor aí. Isso aqui se solta, costuma dar defeito também, de marchar lenta. Agora é só soltar aqui, para a gente ver como é que está o estado da borboleta ali. Bom, pelo filtro aqui está limpo, mas como tem esse buraquinho, pode ser que tenha entrado sujeira por aí. Só que não tem segredo, só tirar essas abraçadeiras aqui, né? Para poder puxar esse negócio. E o corpo de borboleta deve ser bem aqui. Deu um pouquinho de trabalho, vou puxar essa peça. Soltar as abraçadeiras. Um pouquinho a coisa também. Só aquela história, você não faz muita força. Com medo de quebrar a peça, né? Que é plástica. Estou 300 pau essa parte aqui de plástico. Então aqui, estão começando a entrar, né? Isso aqui é por causa do gás que tem esse funil, né? O corpo de borboleta está ali embaixo. Olha lá, ele lá. Nossa! Será que está sujo isso daqui? Mano do céu! O negócio está preto, velho. Olha isso. Mano do céu! Claro que eu precisaria tirar essa peça, né? Esperar esfriar um pouco o carro, o motor está quente. Mas olha lá, velho. Olha a condição desse corpo de borboleta, velho. Está realmente preto. Aí não tem jeito, né? Aí não tem milagre, não tem santo que resolva, olha só. Então pelo menos eu já sei que vale a pena comprar um descarbonizador e jogar aí. Olha o estado desse negócio. Agora fica fácil entender de onde vem toda aquela sujeira, né? Veja que aqui, ó. Esse lado está limpinho. Agora se você olha esse lado aqui por dentro, olha como está preto. Está arregaçado isso daqui, ó. Claro, né? O ar não passa pelo filtro de ar. Entra por esse buraco aqui e vai lá sujar o meu corpo de borboleta e tudo que tem ali para dentro. Olha só. Vou passar um paninho aqui. A diferença que já dá. Olha só como isso aqui era prateado, velho. É claro, né? Que isso aqui é só o tapa inicial da limpeza. Mas aí por dentro, o motor ele é sujo mesmo que tem óleo, né? Tem gente que desmonta tudo, o coletor. Eu não tenho essa habilidade, né? Coletor de emissão, desmonta tudo. No meu caso aqui, eu preciso ver se eu consigo pelo menos resolver o que o carro fica dando. Desire ali, ó. Estava preto, olha só. Só para vocês terem uma ideia. Aí, ó. Está vendo? Não está nem fazendo força. Só passando aqui, ó. Vocês veem a quantidade de sujeira que tem nessa peça. Ela está preta. Eu até pensei, será que é preta essa peça? Mas não, não é. Então isso aqui realmente é o... Uma coisa simples aí que está prejudicando muito o carro. Porque o gás natural entra por aqui, né? E a injeção precisa abrir essa borboleta para entrar tanto o gás natural quanto o ar, né? Olha só. Bem sujo, né, galera? Então, estão de limpeza mesmo. Claro que isso aqui não foi só do carro ficar parado. O carro já dava essas tremidas há muito tempo. Até mandei trocar a bobina do carro. Achando que era a bobina que estava fazendo o carro ficar vrum, vrum, vrum. Na marcha lente depois de quente. Mas não, ó. Vi no high torque lá. Abraça a DG. Ele mostrou um carro que estava com exatamente o mesmo problema. E aí ele... Só que não estava assim, né? O meu está muito mais sujo que o dele, velho. O que ele mostrou lá estava limpaço perto do meu, velho. O meu realmente está uma porcaria. É claro, né? Que o fato de ter Backfire eu acho que ajudou também. A carbonizar um pouquinho, né? Porque pensa, Backfire era uma explosão que acontecia aqui. Logo que depois o kit gás antes de trocar as velas e cabos, o carro explodia. E desligava, né? Então... Agora é questão de fazer isso. Comprar o descarbonizador para jogar aqui dentro. Eu não sei se WD-40 resolve. Já ouvi falar. Tem desengripante ali, né? Eu não sei se isso daí vai resolver. Mas... Olha só a diferença que já deu. Cara, não. Estou limpando por um lado. O ideal seria desmontar isso aqui. Mas eu não acredito que eu tenha as habilidades necessárias, mano. Para desmontar esse negócio. Até aqui era uma coisa simples, né? Daqui para dentro já começa a ficar mais complicado. E... Também estou limpando lá. Aquela peça que vocês viram, né? Que eu tirei daqui. Que está rachada. Eu vou aplicar um Duraepox nela. Estou procurando para comprar, mas não acha, velho? O problema desses carros é isso, né? É o que o ADG estava falando lá no High Torque também. O que faz um carro virar uma bomba. São duas coisas, né? Primeiras vezes você pega aqueles carros muito caros, muito complicados. Resto de rico. E aí você não tem condição de dar manutenção. E nesse carro aqui acontece uma outra coisa. Esse carro aqui as peças dele não são caras. Mas é difícil de achar. Então você acaba tendo que fazer gambiarra no carro. Adaptar a peça. Recondicionar a peça. Simplesmente porque você não acha todas as peças dele, né? É importante não fazer pressão sobre a borboleta. Porque esse carro aqui, ele tem acelerador eletrônico, né? Então, se você faz pressão aqui nessa borboleta para ela abrir, você corre o risco de quebrar algum dos dentinhos lá do motorzinho que ele tem, que é de plástico e tal. Imagina esse aqui que é da China, né? Deve ser bem frágil. Mas, está dando aí para dar uma limpada, velho. Não é aquela coisa ou como é que estava? Preto isso aí, amor? Isso aqui? É. Olha lá dentro para você ver. Olha lá dentro. Quem foi? Dá para ver? Dá. Como ficou branquinho. Sabe o que eu fiz? Peguei um paninho e passei. Sabe o que eu achei? Que ia ter uma aliança lá dentro. Mas não. A aliança já está no dedo aqui. A gente até a declaração de amor. Agora eu vou pedir um favor para você. Mas eu venho escolhendo a mesmo, né? Porque, ah, beleza. Falou de limpeza, né, amor? Pede para a mulher. Eu vou pedir para você. Machista, taxista, sexista. Para você ligar o carro lá para mim. Eletricista, manobrista. Vamos lá ligar. Estou linda, amor. Aproveita. Como é que é ter um metro e quarenta e mexer na xeritiga, hein? É, vamos lá. Primeiro eu vou mostrar quem é que manda. Tem que entrar já passando a porta no marido. Primeira coisa eu vou ver aqui, né? Se está na gasolina, porque o gás está ali solto. Primeira coisa, a esposa tira o chinelo do meu marido. Agora você não alcança o acelerador, né, amor? Põe para frente o banco. Deixa eu te ajudar. Pera aí, tem que mostrar. Olha aí, cara. Vai, amor. Me empurra. Vou meter um metro e quarenta e cinco e dirigir uma série de rígulas. Me empurra, me empurra. Aí, foi. Ainda mesmo assim, ó. Ficaria difícil, ó. Beleza. Agora, dá partida aí para mim. Deixa eu ir lá olhar. Amor, não tem perigo não, né? Não? Vou ficar mais de longe aqui, né? Vai saber. Vai, amor. Liga aí. Não tem nada certo a chave? Não. Ficar mais de longe um pouquinho. Vai. Liga aí. Sabe ligar? O que foi? Não tem. Hã? Não tem tudo. Tem que mexer no volante um pouquinho para cá. Isso. Aí. Agora vai. Acelera aí. É, diabo. Que susto. Acelera aí. Acelera aí, vai. Pode acelerar, meu. Pode acelerar. Dá para ver ali que ela fica um pouquinho aberta, né? Esse apitinho é justamente o ar entrando aqui dentro. Aí. Bom, basicamente, acho que agora ficou melhor, ó. Você não está acelerando não, né, amor? Olha só. Como a marcha lenta do carro está retinha agora. Só de dar uma limpada nessa peça, hein? Não fiz mais nada. Só limpei ela. É claro que não vai dar para testar o gás agora. Eu vou ter que montar tudo para testar o gás. Mas, a princípio, muito satisfatório ainda. Inferno? E aí, amor? Ah. Está orgulhosa de ter me ajudado no trabalho? Não, porque você só reclama. Olha só a marcha lenta. Bateu a cabeça. Marcha lenta certinha ali, 750 giros. E... Claro, né? Precisa montar agora. Vou terminar de limpar aquelas peças ali. Para poder montar o carro e testar o gás, né? Eu não vou ligar o gás assim, né? Não é nada. Vai, entra por ali. Vai que o Dade sai aqui. Escove, sei lá. Aqui está a lavanderia. Aqui que vocês costumam me ver fazendo reuniões aqui, ó. Aquele vídeo do carro elétrico com 3 mil reais do Brasil Aquarela. Já está com, sei lá, quantas... Quase meio milhão de visualizações eu fiz ali. E... Essa peça aqui... Que está com defeito, né? Por que está sujando lá? Por causa desse rasgo aqui, ó. Está vendo? O tamanho do rasgo na peça. E essa peça aqui a gente não acha para comprar, não. Eu vi há um ano atrás que estava 300 reais. Hoje já não tem mais a venda. Então... O que eu vou fazer? Eu tenho que subir quatro andares praticamente para chegar aqui em cima, galera. Por isso que eu estou cansado. Olha só. A gente estava lá embaixo no nível da rua. Agora a gente está aqui em cima. Mas o ponto é... O ponto é... Essa peça aqui, olha só como ela limpinha por dentro. Depois do filtro de ar, está vendo? Você passou o dedinho desse tubo aqui... Não sai sujeira nenhuma. Agora, como a sujeira está entrando por esse buraco... Quando chega nessa ponta aqui da admissão... Se você põe o dedo, sai parecendo um carvão. Vou tentar demonstrar para vocês aqui, ó. 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 Bem que minha mão já está suja, né? Vou pôr esse dedinho aqui, ó. Ó. Nada, né? Agora vou pôr aqui em outra ponta. Quer ver? Pera aí. Oi. Estava sujo, sua porra. Ah, não. É porque é a outra ponta, né? Não, era que era ali mesmo. Não, enfim. O fato é que está sujo pra caralho. Vocês viram como é que estava lá, né? Eu pareci um mendigo aqui. Se o corpo de borboleta estava daquele jeito... Então... Vocês imaginam como não está isso aqui por dentro. E o único cuidado que eu quero ter aqui... É tirar essas abraçadeiras, né? Que são de metal. Essa peça aqui não tem nenhum sensor, nem nada. Então, acho que dá para dar uma limpada nela. Inclusive, dá para ver aqui que... A gente olhando aqui dentro, dá para ver a luz ali onde está rasgada, né? E aí, limpar isso aqui também. Essa daqui eu vou fazer mais uma limpeza aqui por fora, né? E vou ver se eu dou uma limpada no meu motor lá também por cima. Assim, para deixar o motor um pouco mais apresentável. Vou ver se eu monta a tampa nele lá de novo. Depois os caras oferecem oito mil reais no seu carro na troca. Você não entende porquê, né? Que realmente o carro está... Por fora ele está bonitão. Mas lá dentro não tem mais aspirador de pó. Vocês viram aí, né? Tem que comprar outro motor de aspirador de pó. E o motor do carro mesmo está... Manhaca só. Então, eu vou consertar. Mas é claro que não é para vender. É para mim mesmo. Deixa eu ver se dá para... Se dá para ver a luz. Está vendo a luz ali, ó? Onde está quebrado, ó? Então, o processo vai ser esse, né? Eu vou passar um desengripante, alguma coisa nisso aqui. E deixar secar bem para não entrar a umidade dentro do motor, né, galera? E aí, antes disso, colocar um doura pox aqui. Para fixar bem. E passar um esmaltezinho preto para dar um acabamento. Vamos ver, né? Isso aqui não é serviço para terminar hoje. Eu vou começar hoje. Vou lavar essa parte aqui. Aí tem que esperar secar, né? Detalhe. Quando você for fazer isso na sua xeritigo. Se você for lavar essa parte, tira esse sensor aqui também, ó. Não vai... Não pense em morrer. A gente que mexe com o Fusca, Brasília, esses carros sabem, né, mano? Bosch é bom. Se é Bosch é bom. Então, o que eu vou fazer? Vou usar um sabão. Sabão muito desengripante, um pouquinho. Usar um pouquinho de sabão neutro, né? Para não danificar muito. A ideia é só dar uma limpada mesmo, né? Por dentro. E aí, eu vou usar esse tanque aqui. Depois deixar secar bem. Até passar um secador de cabelo ali. Ficar bem sequinho. Para não correr o risco de ferrar com o motel cuidadão. Bom, aqui não tem nem muito o que falar, né? A peça ficou, pô, como nova. Olha só. Só passei água. E um pouquinho de... Sabão neutro. O famoso detergente. E olha só que maravilha. Agora, aproveitar, né? Está um solzinho maravilhoso aí. De inverno. Quarentena. Deixar aqui no telhado, né? Sei lá. Aqui assim, ó. Secando. Até o final do dia. E aí, depois eu vou dar um acabamento nele. Passando aquela... Desengripante, né? Para ficar bem pretinho. Mas antes, claro. Passar um dropbox ali. Deixar secar. E agora eu vou continuar ali. Aquela outra peça. Tá certo? Olha aí, ó. De gorda definida. Exercícios. Quem acompanha aqui no canal. Agora eu vou... Essa peça aqui. Como ela tem o sensor, eu vou ser bem cuidadoso com ela. Você viu que ela está limpa? Vou pegar um paninho limpo. E passar aqui, ó. Desengripante. Nessa parte externa. Só para... Dar uma aparência melhor, né? Sei lá. Começar com esse pano aqui, ó. Começar com esse pano. Tirando o excesso de poeira, entendeu? Uma limpeza bem assim. Dona de casa, sabe? Que está só... Tirando o pó da mobília. É claro que nem sempre o tempo e as habilidades permitem. Mas como é bom a gente mexer no nosso próprio carro, né? Olha aqui também o rasgo que está aqui, velho. Essa caixa de ar aqui, ó. Essa caixa de ar. Essa parte que vai o... O filtro de ar. Olha só como é que está isso, cara. Passar um durepox ali também. Mas, pô. Só passei um paninho aqui, ó. É que já estava quase limpo, né? Essa peça. Estava olhando... Só essa parte aqui que tem o sensor. Custa 250 reais uma peça dessa. Você vê, né? Agora um detalhe. O carro é chinês, mas esses plásticos dessa parte, pelo menos, são bem duros, ó. Nem parece aqueles brinquedos chinês que a gente compra. Que vem com aqueles plásticos porcaria. Que nem isso aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, é um plástico porcaria. Olha só. Plástico bosta. Um plástico bom, né? Então, nem tudo que vem da China também é uma tremenda porcaria. Está aqui o carro para nos dar aí o exemplo. Não nos mostrar... Não nos deixar mentir. Apliquei um pouco desse desengripante maravilhoso aqui. Olha só. Nem parece a mesma peça, né? Está novinha, galera. Só que tem um detalhe também, ó. Mais um pedaço dela aqui também, ó. Que está faltando. Isso aqui explodiu com backfire, velho. Backfire, ele... Só nessa caixa ali, naquilo ali, que ele me deu de prejuízo. Então, mano, quando for instalar um kit gás no seu carro, antes de mais nada, já troca o velho cabo antes de pôr o kit, velho. Velho cabo devia fazer parte do kit GNV, né? O que eu vou fazer com isso aqui? Nada. Eu vou pôr lá de volta. Estava funcionando assim, né? Agora aqui, ó. O elemento filtrante, ele encaixa nessa parte. Então, a gente não precisa ter tanto... Apesar que tem um rombo aqui, né? Será que, assim, como o carro está funcionando bem, tirando essa questão da marcha lenta que eu já acho que eu resolvi aqui, né? Então, não há muita razão para se preocupar com essas coisas. Porque se eu for trocar essa peça e essa aqui, já vai quase mil reais, né? É que o cara da concessionária estava falando Pô, esse seu carro aí, para eu deixar ele no jeito, eu gasto uns três pau. Falei, cara, é três pau. E é verdade, qualquer coisinha que você vai fazer, mano, esse trampo aqui que eu estou fazendo mesmo, se eu for levar numa piscina, vai saber quanto é que vão cobrar, né? Para fazer isso aqui. Eu mesmo estou fazendo, não está me dando muito trabalho. É um trampo que eu gosto, parte de limpeza, né? Não corro o risco de me machucar. E não é nada muito complexo, que eu desmonte e depois não saiba montar. Então, fato é, galera, nosso dinheiro não vale nada, né? O governo que controla o dinheiro, se a saúde, educação e segurança que o governo controla não funcionam, por que que o dinheiro iria funcionar, né? Uma coisa meio óbvia. É por isso que a gente tem inflação, tem tudo isso. Você trabalha para caramba, junta o dinheiro, quando você vai ver, o dinheiro não dá para nada. Mas eu falo, ah, caralho, que merda, né? Mas está bom, mano. É um trabalho satisfatório esse aqui de se fazer, né? Diferente de outros trabalhos aí desse tipo que eu já fiz ou tentei fazer. E ou eu me machuquei, ou ficou muito ruim, não gostei do resultado, né? Ou então... Sei lá, não resolve o problema. Enfim, pareceu que não. Trabalho tranquilo. Aquele tipo de trabalho que eu falo, que é tão fácil que qualquer um consegue fazer, até eu. Olha como fica bonito, né? Onde você aplica esse desengripante. Aí você passa isso daqui, ó. Um paninho. Entendeu? Olha aí, ó. Está novinha a peça, mano. Estou me animando com isso aqui. Eu vou até pegar aquele plástico lá, do motor. E vou pegar ele lá para dar uma higienizada ali também. Para montar esse motor aí, de novo, chinês, todo bonitão lá no lugar. Para dar ânimo de olhar para ele. E ver que é um motor bem cuidado. Para que a aparência dele fique condizente com o que o motor oferece, né? Porque esse motor realmente é muito bom. Eu já falei, eu não tenho o que reclamar do motor desse carro. Ele é econômico. Ele nunca deu problema. Os problemas que dá, normalmente, parte periférica, né? Radiador. Já reemendei um radiador. Já troquei dois radiadores, porque eu comprei uma peça hoje que não prestou. Aí eu tive que comprar outro original lá no Cauá Cherry. Mas motor mesmo ali, o bloco, essa parte aí funciona muito bem. Não baixa a hora, não baixa nada. É econômico. Tem uma potência boa aí para a gente viajar com tranquilidade, com a família, né? Vocês viram aí, cheguei a fazer 17 km por litro na gasolina. No gás natural, ele bate 20, 22 km com 3 reais. Consumo de carro elétrico, né, galera? É, galera, infelizmente, essa tampa aqui não dá mais para ela, é só. Está cortado aqui o ferro, estourado aqui, estourado aqui, estourado aqui. E ela também não encaixa aqui. Por causa das mangueiras, de tudo mais do kit gás, tá vendo só? Então não... Não vai rolar. Fica bonito assim, né? Mas é uma peça que não tem muita função, né? Pelo menos eu acho que não. O carro está rodando assim há mais de um ano já. Sem isso aqui, menos é mais, né, galera? Minimalismo. Vou descartar essa peça. Mas ela está toda arrebentada ali. Faz sentido guardar uma peça quebrada, né? Instruções, né? Beleza, instruções das coisas. E eu descobri que é melhor não usar isso aqui naquela peça. Porque... Ele pode soltar, né? Ih, caralho, esqueci a luz acesa. Ele pode soltar. E aí imagina, solta um pedaço de dreadfox e entra lá pra dentro do motor, né? Então, como eu já sei limpar aquilo ali, eu já sei quando der problema. Demorou mais ou menos um ano o carro rodando pra dar problema. Já sei, né? Daqui a um ano, qualquer coisa eu limpo aquilo ali. Estou procurando a peça, mas não acho também. Não tem mesmo nenhum lugar que eu vou limpar. Então, o que a gente vai fazer agora é isso. Pra ver ali que já está mais ou menos ok. As peças que eu limpei lá tudo. Vou montar tudo no lugar e... Saí pra dar aquela voltinha marota. Pra ver se... Resolve o problema do carro mesmo. Se resolveu eu vou me sentir... O mecânico, né? Se não resolver, pelo menos... Deu pra dar uma limpada ali. Alguma coisa tem que melhorar, né? Daquele jeito que estava aquilo ali, velho. Não sei nem como é que o carro ainda funcionava daquele jeito. Você vê a resistência do carro, né? Mesmo com... Estão vendo aí o que eu falo? Do que eu tenho que subir? Cacete, velho. Tem que subir tudo isso aqui. Então é isso. Vamos montar lá e rodar. Mas a resistência do carro é isso. Ele funcionar mesmo em situações adversas, né? Mesmo com peça suja e tudo, ele... Ainda está funcionando. Que diferença, hein? O contraste da peça que eu limpei com o resto do motor. Bom... Aqui, antes de terminar de fixar os parafusos, essas coisas... Só dei uma bela apertada nessas abraçadeiras, né? Fiquei um WD-40 pra elas rolarem mais fácil o parafuso. Tudo nos confortos, né? Então... Aqui... O que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou dar uma partida nele e colocar no gás pra gente ver como é que está se comportando. Antes de fechar de fato aqui, apertar tudo... E dar uma limpadinha. Vou fazer isso pra ter certeza que está funcionando. Vamos ver, né? Vou puxar o banco pra trás aqui. Vamos ver. Vamos analisar. Porque aí também eu vou tirar o cabo da bateria pra resetar de novo a EC1, né? Com o meu limpeito. Isso aí. Está ligando, né? Bonitão. Passar pro GNV. Vamos ver. É. Vamos ver aqui o ponteirinho, ó. Mas... Tem a impressão de que o carro continua dando uma... É que a marcha lenta dele está certinha, né? Ele está levemente aquecido ainda, o carro. Marcha lenta não está oscilando, está certinho. Vamos dar uma acelerada pra gente ir. Vamos ver. Agora aquela acelerada afunda e solta pra ver. Beleza, parece que está redondinho. Embora ele ainda esteja um pouco irregular o funcionamento aí, eu já não sei o que pode ser. Mas só dele não morrer, pra mim já... Já resolve, né? Ó. Ele está pra ouvir. Tá, está bem melhor que antes. Antes ele ficava... Agora não. Agora ele só está... Dá pra ouvir aí, ó. Tem esse estalo que é o meu retentor da embreagem, que está solto. Quando pisa a embreagem para, né? Isso daí é aquele tipo de coisa pra gente ver depois, né? Por quê? Tem que abrir tudo, entendeu? Aí já vai uma mão de obra cara do caramba. Fica desmontando e montando o carro, não é legal, né? Mas, a princípio... Eu diria que o meu trabalho aqui deu certo. Resolveu o problema. Agora... Dá uma volta, né? Dá uma volta. Depois chegando, esperar o motor esfriar pra dar uma... Limpada nele aqui. Mas, a princípio, estou otimista com o resultado. Claro, né? Botar os parafusinhos aqui antes, isso aí. Mas... Tá legal, viu? Ficou tão bom que nem parece que fui eu que fiz. É isso aí, galera. Volta dada lá. Não morreu mais o carro. Agora, eu vou desmontar aqui aquele cubo. Dar aquela colada marota, deixar secar. Por isso que eu já pus o carro aqui no fundo da garagem. E, meu... Ficou bom, velho. Nem parece que fui eu que fiz esse trabalho aí. Tchau, tchau. Bom, espero que vocês tenham conseguido ouvir aí, ó, o motor do carro tá muito mais retinho, é claro que esse negócio aí que tá solto, o retentor da engreache prejudica muito, né? Mas se você olhar aqui, ó, o gás natural, olha aí, olha lá a minha marcha lenta, que beleza que tá, olha só, tá ali, ó, certinho, moleque, sem trânsito. E eu rodei bastante aí com o carro, fui na Dutra, na Fernão Dias, rodei bem com ele até esquentar, pra ver se ele não ia ficar vuh, 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 agora ficava antes morrendo, às vezes na hora que desligava ele não desligava, então tudo isso parece que tá solucionado, né? É claro que eu só vou ter certeza ao longo do tempo, andando com o carro no dia a dia, velho, mas é uma sensação muito boa mesmo de conseguir fazer um trampo assim, sem gastar um real, velho, só gastei meu tempo, e esse sim eu gastei um pouco de tempo, mas é gostoso, mano, não passa tempo aí da quarentena, tá ligado? Então eu vou ficando por aqui, no próximo vídeo desse diário de bordo eu vou mostrar pra vocês aí o trampo de tirar e colar o coletor lá de admissão, aquela peça que a gente não acha aqui no Brasil, né? Ano passado tinha 300 reais, então vou aplicar um Durepox ali, deixar secar bastante, pintar com esmalte pra ficar pretinho e colocar de volta e com isso acho que essa etapa do que eu posso fazer no carro tá concluída, tá certo? E bom, em breve vai sair vídeo dessa super máscara aqui, que ela além de proteger os outros, ela também me protege do Covid, né? Olha só, pra vocês terem ideia eu não sinto nem mau cheiro com isso aqui, é uma máscara muito bruta mesmo, ela é tipo 10 vezes melhor do que a máscara que os médicos usam, pra vocês terem uma ideia, e não é cara, é 50 reais uma máscara dessa aqui, o pessoal na gringa usa muito, que no Brasil já me liguei com ela, espero lançar a armada aí, então é isso, deixe seu like, se inscreve aí no canal se não for inscrito, eu sou o Cristiano, você está no canal do Anônimo, canal com mais detalhes aí de ShareTigle, né? Por acaso, o carro que eu casei aqui, não era essa a intenção, mas acabei me casando com ele, e não perca, terça-feira que vem às 9 da noite, tem mais um vídeo dessa série aqui, desses ajustes manuais que eu estou fazendo na ShareTigle, depois, o que falta? Trocar esse retentor da embreagem, que um dia eu vou trocar, eu tenho que encostar pra mandar o mecânico trocar. trocar as buchas da bandeja, que está instalando cada vez mais, agora eu acho que já fica bem mais fácil de ver que é isso mesmo o problema, vou comprar essas peças e levar o carro no mecânico, tá certo? Mas isso aí é mais pra frente, primeiro vou finalizar esses ajustes finos aí, pra que quando acabar a quarentena a gente possa cair na estrada aí, sem medo, rodar esse Brasilzão, beleza? forte abraço aí, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.